E aí Ok Você sabe que o Pelo amor de Deus Esse é o Pelo gravitacional também É só não ter estrelas de fogo, granadeiro, é só esse que é assim. Insanidade pura! Insanidade pura! Hehehe! Granadeiro. Ah não, Eden! Não, abortar, eu não vou de granadeiro mais não. Esse mapa aqui é do caralho. Eu vou. Pode ir, Nilson. Eu não vou mais não de granadeiro. Na próxima eu vou. Que é Eden. Esse mapa é da hora. Tá, eu vou jogar de caravina deste. 201. Tô louco. Ai ai. Ou Spitfire. Vai de Spitfire? Acho que você vai curtir. É a arma mais quebrada do jogo. É, eu já joguei com ela. É a arma mais quebrada do jogo, você tá ligado, né? Tá ligado. Era até no Apex. O que que não pode? Tá refuticado. Não, vai. Eu vou de R-97 mesmo. Foda-se. Vou de Homem Invisível com R-97. Caguei. Quanto antes vencer, mais cedo. Opa! Primeiro ataque é meu aí. Gente. Eu não entro aí. Ih, é mesmo? Não entro não. Pra mim também não. Pera, tá carregando. Um de vocês tá carregando velho. É, agora... O grupo está em uma partida... O grupo está em uma partida. Nossa velho, bugou. É, eu nunca sei disso. Feito sozinho. Que bola tem, acho que você vai ter que sair, hein? E aí time, eu saio? Sai, porque nós dois tá aqui. Não. Não. Quero meter bala. Vamos ter que meter bala junto. Ah, não. Eu não posso sair. Se eu sair eu vou... Vou receber penalidade. Hummm. Continua? Não sei. Só sei o que falar. Você vai receber uma penalidade e nós demos a partida. Ai. Joguem ai vocês dois por uma. Já vai para a... É. Domino. Nossa, é o... É o Nicolas Damon aqui. É, longa distância não vai dar não. Droga! Nossa, o negócio tá disputado agora que eu tô vendo, velho! Caralho! Não, time! Não vacila não, time! Boa, time! Caralho, que você vai ter que carregar o cara aí, hein? Ah, velho! Eu não acredito que eu perdi essa aventura ontem, velho! A gente vai se deixar de estalar! É muito bom esse jogo, velho! É muita guerra! É muito pausa, é caótico, 100% do tempo! Imagina se a gente voltar pro negócio, quando a gente for jogar uma pega, a gente vai tá louco! Velho do céu, pare com isso! Para com esse amiguinho! Que viadagem é essa? Que amiguinho, velho! Regeneração rápida! Qual a melhor? Regeneração rápida ou... Célula de energia? Tu sabe, eu prefiro a regeneração rápida! Eu também! Ele tá voando assim! Ele... Mira enquanto se não... Caraca, o negócio tá... Eu só vivo empatado aqui, velho! É porque a gente não tá aí, velho! O louco! Eu quero ir com o cara da parede! O piloto é bom? É! Eu curto! Ah! É o Mirage! Mas é o Mirage muito mais avançado, né? Não! É a mesma coisa, na verdade! Mas ele não imita todas as opções? O Mirage não! Um do Mirage só fica... Não! Não! Ele faz só uma coisa! Ou deixa ele parado, ou você deixa ele correndo! É igual ao Mirage! É! Na real aqui, quase todos os bonecos, né? Não! É não! Um do Apex pegou todos os bonecos daqui, na verdade! Quase todos, na verdade! É! Na verdade é desabilidade, né? Ih! Ok! Você sabe que... Tudo red... Pela morte toda! Deixa eu ver... Pela gravitacional também! Replicando! É só um trecho de fogo... É só esse negócio! Insanidade pura! Insanidade pura! E as armas, a maioria... Provavelmente vai ser lançado lá também, né? Não, a maioria... A maioria é da... A maioria é do Tyson Fall! Então! Eu ia falar isso! Ah, não! Só tem duas armas que é original Apex! Que é a Peacekeeper e a Prawler! Sabe o que precisa ter? Uma Apex! Sei! MCA! Nossa granada! Também! Tem MCA também! Não! Mas precisa ter mais guerra naquele jogo! Toma! Tem! Não! Tem! O cara não concorda comigo! Ah, eu vou de Pitfire mesmo! eu tenho um bilhete para o coliseu é como dizem se quer uma coisa bem feita passa na insanidade eu sei que se eu falar fácil você mesmo é muito clínica de soldado tá ligado é muito clichê puta que pariu para jogar uma mãe você vai depois dessa que quem tiver eu acho que eu acho que esse legion meu ativou os hacks e já é bom na minha opinião menos o nosso tá é uma bota eu vi o negócio de habilidade acho que eu me bosta mesmo ele voa e na ult ele plana é e na ult ele voa mas na verdade ele tá ele só não tá de mim isso é o gato é que o sony faz isso muito melhor ele joga um negócio que prende o carro é uma coadinha pequeno cara uau e a arma dele é tipo um sniper ah que bosta então é ruim queima queima monarca é bom monarca é massa só que você tem que saber jogar e aí e aí e aí a arma que eu acho tipo mais boa em questão de munição a pior arma em questão de munição é do do scott é a melhor velho é uma dos melhores lá no jogo e aí não tô falando em munição munição tem como não velho é uma né é uma balinha só que recarrega até que não você não vai correr não tá quanto aí tá 478 oi 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 a cidade oi 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 toma essa nicholas deve ser o nicholas, mas é o nicholas daquilo eu sei nossa tem tantos nicholas jogando nesse jogo é pô, estão tentando a sorte estão tentando me imitar esses lixos, escorpionhos e não estarem fortes fortes ah não eu vou pegar esse cara minha rede é o que? é patrimônio? a minha rede se não me engano é tipo servidoso eu acho ah cadê você? estamos falando de combustível aqui mesmo aqui perto tá louco, está acabando como não, caula de energia ou regeneração rápida? regeneração na minha opinião mas depende de você triple kill de novo aquilo foi uma morte tripla ou eu bebi demais? mano o barco é melhor não tem mais aquele piloto não deve estar ruim com ele ah droga ah esse kitzinho aqui lamina sônica comprou sônica parece por esse daqui eu acho que é mais bosta né? é praticamente porque na guerra você vai ver quase todo mundo eu nem preciso disso se fosse no abec é mas é mas é mas é mas tipo se você tiver um x1 assim né? não tipo se você sabe que o cara tá numa casa mas você quer saber exatamente onde ele fala não mas não tipo de todos que tem não é um melhor não chega nem perto né? não não o melhor é o gancho o invisibro vou jogar de wingman agora carai todo mundo vai bancar o nerinho né? lançamento de titã quase pronto sou animado ah mano muito boa velho se fosse assim um apex que a gente de spam não mas lá é pro zerto aquela merda ó ah só tem eu vocês vão escolher tomo fly tem laminações tá sempre simulando parede parede ah você não tem a parede né? realmente não e aí quem topa beleza destruímos é e eu tenho 34 aqui escolhi escolhi um aí o primeiro lugar aqui é nóis ah